E aí ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou o gêmeo se estou trazendo mais uma gameplay de Ark survival eu vou ver de galera voltamos a nossa origem galera é mano volta nossa origem olha só o utazinha aí velho Eita pega velho Bora ver se o tá aqui tá forte mesmo velho as pessoas luzinha ali mas vamos descer lá para baixo para a gente poder caçar para ver Eita peguei muito alto aqui velho não vai dar não vai dar mano para ver se a gente consegue descer esse aqui velho Opa tô vendo a pontezinha ali dá para a gente tentar pular na ponte será que eu consigo o caracadinha muito alto isso aqui galera e agora foi oito o velho consegui conseguiu conseguiu calma de sim já ela bola bola e até o que ele tá pega toma um hoje ele nem me viu velho olha só caraca velho eita pega os bichos está do nosso pisões ali galera caraca volta lá volta lá a gente vai ficar para trás assim não cadê nossa mano eles mataram velho a gente tá nem vendo a gente ó eita pega toma eita ele está valente galera a senhora que eu tô aqui velho quero briga grande quero oxi é o e desapareceu galera será que ele está lá embaixo eu acho que não caraca velho tá quase que eu caio ali quando ele desapareceu do nada velho nossa desse logo aqui o pescoço ou para um dragãozinho que ia para ver a nossa resistência desse luta aqui e ele está voltando fogo olha tá valente esse galera eu vou pegar ele toma toma seu ferioso e cada vez que seu foguinho lá tá nem consegui me acertar era isso e tá devagar isso é devagar acho que a mamãe desse aqui não ensinou ele a cara a caçar não em o que e devagarzinho olha grudar no fundo dele aqui tá pegado e tá foi pouco agora o grupo daqui aí ó olha se prendendo com a grita o sangue é o sangue não somente se não caçar na época e tá quase que ele conseguiu conseguiu matam ele e embaixo é o cão velho eu tô muito afim de descer lá no vulcão não os piteiros em que será que é daqueles lá para o seguidor lá porque no vídeo de 11 45 eu acho que eu era vocês viram que negócio louco velho tipo os piteiros vinha em cima da gente nossa velho tem um dragão ali muito grande ali eu acho que não dou conta não galera eu acho que ali é meio que nível muito alto muito rádio para pegar aqueles ali eu acho que eu não sei lá nossa senhora o tanto de dragão que tem aqui velho é o planeta dos dragões é isso ali uma melhor vida tem um que você é importante é você estrangem da volta que SEC para eurum assim para a chance vaignitar esse o que ela acha que tem umwin é o Henrique ou chiwetite ou rarga tinha uma O que é isso? velho aí é pobre o carácter da velha e também esses dragões aí velho venha não velho caraca vai estragar não cai não de ferro é toma de novo eu pensei que eles são sumidos igual aquele outro lá tá usando o teletransporte do nada o som eita e venha o caraca bem tá difícil aí aí consegui sentar várias agora tem que ter um espaço no nosso ano naquela água que lava né não é lava avó atravessar a eita se tem um homem agora que eu consegui derrubei eu estou pensando que velho tá correndo para onde o chão foi aqui corre não vai ganha velho eita tomo e teve zaga opa vai cair vai cair e esse aqui é bobinho e tá pegando aí que caiu pensando que rapaz eu vou pegar a distância dele que ele não é meio que muito confiável não a mão não vou correr dele não é e aí eu falei que eu deixo temido passar na vergonha com ele não venha bem pode vir se é de nada e também o moxa eita tá pega velho como é que seja de nada o negócio de duas cabeças pensa mais que isso é mentira e aí eu vou bom eu estou debaixo dele não vai matar a beca bem bom então é só um bom bom aqui ó o clube da morte ó uma boa e tá um doido agora girando olha olha pra cair bom doido girando oxi caraca velho então e eu caraca mas também isso é forte em casa galera não cai não olha o meu deus do céu e eu achei um gabonete o que vocês que é tom e ó a pega velho são o que eu tô aqui na área para ninguém não é o que ser grande pedindo passarinho trai que não pode ser um strike é o negócio de buscar eu não tô nervoso daquele jeito mais nada aqui do lado se então eu acho que uma parte bem baixa de colher como eu não sei mas eu não quero subir não o que que é isso aqui o vadejo não é um bicho de duas cabeças de um vadejo me atacar respeita a minha história o vadejo respeita a minha história aí tá pega aí mas isso aqui tá fraqueiro não galera olha só caraca véi o vai cair caiu e o seu ativo vai cair agora caiu fora da rua está feliz também e eu não sei bater rola não tom caraca no carrinho meu adeus em rapazes e o estilo de briga igual nossa tá pulando ele também eita pega de volta às origens de conta rápido galera o canado no caminho olha só caiu o canado mas é isso aí galera o outro está de volta velho é tão de volta às origens se vocês querem mais vídeos do uta deixe nos comentários que vou estar trazendo então isso foi o vídeo de hoje até a próxima é nóis valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí